Oi gente, eu sou a Nath Costa e hoje eu estou aqui para dizer pra você, meu amor, que acabou de engolver os Brasil, mas tem uma coisa, o Boco na Cabo Natal começa a época onde a gente pode transformar o nosso janeiro com a Volta às Aulas. É isso, palmas para a Volta às Aulas. E nós que trabalhamos com papelaria personalizada, temos a grande oportunidade de deixar esse mês que para festas é o mês mais morto, né? Porque as mamães estão o quê? Estão pagando PVA, estão pagando IPTU, estão pagando matrícula, estão pagando livro. E a gente está lá para quê? Para ajudar ela a pagar as coisinhas do material também. Por isso, nesse vídeo de hoje, vou te ensinar aí como você lucrar, rentabilizar aí através das etiquetas escolares, que é um nicho onde você com certeza vai fazer esse mês aí sair da morto ali, sabe? Sem sair do caixão para fazer aí o seu ano começar com o pé direito. Então, bora lá? Eu vou começar então mostrando para vocês quais são os tamanhos ideais, os tamanhos recomendados para que você tenha ali todo o material etiquetado corretamente da garotada, tá? Algumas pessoas trabalham com etiquetas em três tamanhos, P, M e G, tá? Eu preferi trabalhar com uma diversidade um pouco maior, mas eu acho que isso é muito assim, fica muito a critério de cada uma de vocês, tá? Então, você decide se você quer trabalhar com três tamanhos apenas ou tamanhos mais diferenciados aí. Os que eu estou trabalhando na Artes e tal são os seguintes tamanhos. Eu tenho essas etiquetas aqui tamanho 9x6, tá? Elas são ideais para os livros, né, das crianças, para poder colocar nas apostilas e tudo mais. E eu estou colocando no nosso kit aqui 8 unidades delas. Temos aqui também essas etiquetas aqui um pouco menores, que medem 7,5 por 5 centímetros e delas eu estou mandando 6 unidades. Vão anotando aí todas essas medidas, tá? A outra medida é essa daqui, olha, de 4,5 por 3 centímetros. E dessa daqui eu estou mandando 18 unidades e elas são ideais para colocar em apontadores, estojos, colas e aí o que a mamãe também tiver ali de extra do material, tá bom? E as etiquetas menores aqui, que são as etiquetas para os lápis, para canetinhas, para as canetas, que medem 5 por 1,3 centímetros. Decidi também colocar um extra, né, nessas etiquetas, que é essa daqui, que é uma tagzinha plastificada, né, para ela poder colocar nas mochilas, para ela poder colocar nas lancheiras. Eu fiz ela assim, olha, frente e verso. E a medida dela é de 7 por 9 centímetros. Você pode fazer ela tanto na horizontal quanto na vertical, e para dar uma variada, eu fiz ela na vertical aqui mesmo, tá? Então eu plastifiquei ela com polacil, coloquei um ilhós e uma correntinha para ficar bem bonitinha e dar um valor agregado a mais aí no nosso kit escolar. Também coloquei, não tenho aqui para mostrar para vocês, 4 tagzinhas, 4 tags não, 4 etiquetas adesivas em vinil. Esse vinil, ele é um vinil imprimível na jato de tinta mesmo, eu compro lá na Cara e Papéis, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar o nosso cupom de desconto para você poder utilizar lá e ter um descontinho a mais na compra de todos os seus papéis e todos os seus materiais que você quiser para o seu artesanato. E aí, então, fiz essas 4 etiquetas em vinil, por quê? Porque eles são laváveis, aguentam água, são resistentes à água, então para a mamãe colocar em copos, nos squeezes, mamadeira, se for o caso, tá? Então eu acho que é super bacana e dá uma complementada lá no kit escolar, tá? Então isso também é uma opção de você colocar. Você pode fazer kits diferentes também, por exemplo, o kit só das etiquetas básicas, né? Que são essas aqui. O kit incluindo essa tag para mochila, ou colocar essa daqui de brinde, sei lá, você manda uma só, ou colocar um completo com todos esses e mais de vinil adesivo. Tem gente que coloca também etiquetas para roupas, né? Que é um transfer, né? Que você utiliza ali o ferro e tudo mais. Então tudo é muito a critério do que você quer oferecer para a sua cliente. Algumas pessoas me perguntaram também se seria interessante fazer etiquetas com cortes retos ou com cortes detalhados para agregar valor. E é isso também, gente, é muito opcional. Eu preferi aqui na arte digital, pelo menos esse ano, a princípio, trabalhar com etiquetas retas mesmo, né? E ó, vocês percebem que eu estou mandando todas as minhas etiquetas com meio corte para as mamães, ó, tá? Então esse meio corte aqui, se prepare que eu vou ensinar tudinho para você aqui no nosso vídeo de hoje. Vou te ensinar como que você vai mandar como se fosse uma cartela adesiva mesmo aí para a sua cliente. Então isso daqui é bem legal porque ela só recebe isso daqui e ó, ela destaca. Sem contar que dá menos trabalho do que você ficar tirando uma por uma aí da sua silhuete. O papel que eu estou utilizando aqui no ateliê é o papel mate adesivo também da Karen Papéis, tá? Eu gosto demais desse papel porque ele é fosco. Eu trabalho muito com essa linha de papéis sem brilhos na arte e tal. Então ele segue o meu estilo e minha identidade. Mas você também pode trabalhar com o fotográfico glossy, né? As pessoas falam, mas Nath, desbota esses papéis? Gente, sim, eles desbotam se ficarem expostos na luz. Aí também me perguntaram se precisa laminar. Gente, não é que precisa, é assim. Se você quiser laminar, você pode laminar, mas você tem que lembrar de cobrar isso. E a laminação em si ela é barata, o material da laminação é barato. Mas muitas pessoas esquecem de colocar, por exemplo, a energia gasta com a laminadora. Muitas pessoas esquecem de colocar o tempo gasto ali na frente da laminadora, que é o processo mais lento. Então você tem que saber precificar isso daí. Eu vou também ensinar aqui nesse vídeo, já já, pra você, como é que você vai calcular quanto material gasto pra você poder precificar suas etiquetas. Agora, o vinil, como eu disse pra vocês, ele é bem legal. Por quê? Porque você pode molhar, pode lavar. Então por isso que eu coloquei uma quantidade menor, pra mamãe poder utilizar em peças que ela precisa realmente lavar. E ele não desbota, tá, gente? Outro detalhe sobre o vinil é que ele é muito caro, tá? Esse vinil imprimível é muito caro, muito mais caro em relação aos papéis fotográficos. Então eu recomendo, né, que vocês utilizem somente para uma ou outra tagzinha que realmente vai lavar. Porque o caderno não vai lavar. Porque o estojo não vai lavar. Então eu acho legal você utilizar somente pra essas peças aí que você vai jogar embaixo da torneira. Agora você já tem aí todas as medidas e as quantidades adequadas. Claro que você pode modificar aí de acordo com a necessidade do seu público, das suas clientes, tá? Isso daqui é somente uma sugestão de como eu estou trabalhando aqui hoje, certo? Nós vamos então para o computador, porque eu vou ensinar você que tem aí super dúvida pra saber como que você calcula quanto de material você vai gastar pra fazer a impressão dessas etiquetas. Bora comigo? Bom, já aberta aqui então o nosso Estúdio V4, que é o programa da Plotry que eu utilizo, que é a Silhouette, tá? Nós vamos deixar aqui a nossa área de trabalho configurada para o tamanho A4. Aqui nós vamos aprender como calcular a quantidade de materiais gastos pra essa proposta que eu deixei aqui no vídeo. Que é para as medidas e as quantidades que eu passei aqui anteriormente pra você nesse vídeo. A minha impressora é tamanho A4, por isso a minha folha aqui tem que ficar no tamanho da A4. Se a sua área de trabalho não estiver com o tamanho dessa folha, é muito simples. Basta você vir na lateral direita, em configuração de página aqui, em extensão. Aí você vai abrir a sua setinha e aí tem vários tamanhos de folhas aqui. E é só você escolher o tamanho A4, certo? Eu gosto de trabalhar com ela em modo paisagem, tá? Mas aí é diferente, você pode trabalhar com ela em modo retrato, paisagem, da maneira como você se sentir mais confortável. O importante é que ela esteja do tamanho que você vai imprimir e com as marcas de registro, que você configura ela aqui, ó, no terceiro ícone. Então você vem aqui, ó, marcas de registro, estilo, e aí você clicando na setinha vai para o tipo 1, tá? Eu gosto de deixar ela aqui, ó, aqui em posição e no inserir, eu gosto de arrastar tudo pra esquerda, que daí eu deixo ela na configuração mínima pra deixar com espaço maior. E aqui no comprimento eu gosto de deixar ela com 1 também, pra ficar ainda numa área de trabalho, uma área de impressão, de recorte maior. Essa linha vermelha aqui é a delimitação de até onde vai cortar a nossa silhuete. Você não pode colocar nada em cima dessas marcas de registro, onde tá quadriculadinho aqui e onde tem esses símbolos aqui mais escurinho, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos utilizar as ferramentas de formas pra poder fazer as medidas de cada uma dessas etiquetas e saber quanto que a gente vai gastar de material. Vamos aqui na lateral esquerda, vou utilizar então a forma de retângulo. E vamos fazer um retângulo aleatório aqui. Venho aqui na setinha e seleciono aqui, ó, clico em cima dessa forma que eu criei. Aqui na lateral direita, eu vou aqui onde tem esses três coluninhas, que é a nossa janela de transformar. No segundo ícone, a gente vai aqui mudar então, olha, as dimensões da largura e altura, tá? Aqui, olha, 9 por 6 é a primeira medida. Então, eu vou colocar 9 e 6 e dou um Enter. Ok? Já temos a primeira medida. Vamos duplicar então esse retângulo aqui. Eu posso duplicar apertando o Alt e, ó, o meu mouse, quando eu coloco em cima da linha, ele virou uma setinha com mais, porque isso daqui é um atalho pra gente duplicar. Então, ó, apertando o Alt, eu clico em cima da linha com o botão esquerdo do mouse e arraso. Aí aqui, vou mudar pra segunda largura, que é de 7,5 por 5. Vou duplicar novamente com o Alt e o botão esquerdo. Venho aqui pra terceira medida, 4,5 por 3. E vou duplicar novamente. A outra medida é 5 por 1,3. E a última medida é 7 por 9. Ótimo. Temos todas as medidas aqui. Faltou só essa última de 4 por 4. Essa daqui, eu faço ela circular, né? Redondinha. Então, eu vou mudar aqui pra minha forma, que olha, de círculo. E vou, pra fazer o círculo perfeito, eu aperto o Shift e arrasto. E venho com a minha ferramenta de seleção. E aí, eu só venho aqui e mudo pro meu tamanho, que é 4 por 4. Feito isso, então, temos todas as nossas formas aqui, todos os tamanhos de todas as etiquetas que vamos trabalhar. Agora, a gente vai começar a posicionar elas dentro da nossa folha com a marca de registro, pra saber quanto de material que nós vamos gastar. A primeira é a 9 por 6, que é essa maior aqui. E ela tem 8 unidades. Vamos ver quantas unidades ela cabe aqui na folha. Então, eu tenho, ó, uma. Vem aqui nessa janelinha de duplicar aqui do lado, ó, eu vou duplicando, ó. Duas, três. Seleciono as três e duplico pra baixo. Já coube seis aqui, vamos ver se cabe mais uma linha aqui embaixo. Olha, coube bem justinho, mas isso daqui a gente resolve, ó, subindo um pouquinho. Vou dar um zoom aqui, ó, só pra ver se ficou dentro da linha. Olha só, bem de pertinho, ó. Aqui eu vou baixar pra vocês verem. Bem de pertinho a gente consegue ver que ela tá pra dentro. Se tá dentro, show! Vai dar pra cortar. Vou diminuir aqui o meu zoom. E aí, esse daqui pegou em cima da marca de registro, tá vendo? Então, a gente pode deletar, mas ainda assim vai dar bom, né? Porque são 8 unidades. Então, beleza, ó. 9 por 6, 8 unidades. Preencheu uma folha inteira. Então, vem aqui só pra eu não me perder, eu vou anotando. Você pode anotar aí também no papel, tanto faz. Essa daqui, a primeira está, ok. Vamos pra segunda, que é de 7,5 por 5. Delas são 6 unidades. Então, vamos lá. Uma, duas, três, 6 unidades, certo? Cabe mais coisa nessa folha. Então, vamos pegar a próxima aqui, ó. De 5 por 1,3. Vamos colocar ela aqui. Vamos duplicar ela aqui também. Dela, a gente vai utilizar o 18 unidades. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou duplicar, selecionar tudo e duplicar pra baixo. Já couberam 12. Vamos ver quantas cabem mais, ó. Uma, duas, três. Então, 12 com 3, 15. Certo? Já temos 15 de 18 coube na segunda folha. Então, já utilizei duas folhas pra esse kit. Faltam mais três, ó. Já tem essas três aqui. Vou apagar todas as outras. E essa três, essas três, aliás, já vou posicioná-las aqui em algum lugar da minha folha, porque ela vai precisar de mais impressão, certo? Pra chegar nas 18. Essa fininha aqui de lápis são 42 unidades. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma. Você pode duplicar um por um, igual eu tô fazendo agora. Ou aqui você consegue duplicar em mais, tá vendo? Olha aqui, duplica mais três, ó. Tá vendo? Aí você pode fazer isso pra acelerar o processo. 42, tá? E essas outras aqui, ó, a gente só muda a posição dela pra elas ficarem aqui dentro, tá? Ó, aqui cabe duas. Aqui cabe uma, tá? Então, ó, aqui eu teria só mais essa etiqueta aqui, mas eu acredito que ela não cabe aqui. Deixa eu ver. Até cabe, hein? Só que a gente vai ter que utilizar outra folha mesmo, porque não é uma só, tá? Então, ó, posso deletar. Já gastei, então, três folhas aqui, certo? Essa daqui, que é da escola, da escola não, da mochila, ela tem a medida aqui de 7 por 9. E aí eu vou fazer duas etiquetas, duas tags de tamanho 7 por 9, certo? Porém, aqui eu estou fazendo ela frente e verso. Lembra que eu mostrei no começo do vídeo? Então, eu vou ter que imprimir quatro rótulos desse daqui. Então, ó, uma, duas, três. E aí eu vou duplicar um aqui embaixo, aí é só eu girar que ele vai caber na folha. Quatro. Então, beleza? Gastei quatro folhas. Mas, Nath, e esse círculo aqui? Esse círculo aqui é pra garrafas, squeezes, mamadeiras, então ele é no vinil. Aí aqui eu sei que eu gastei quatro folhas de papel adesivo. No meu caso, eu uso mate. Eu gastei quatro de papel adesivo. E agora vamos lá saber quanto a gente vai usar pra fazer o vinil, né? Pra, pra, quanto de vinil a gente vai utilizar pra fazer cada kit escolar. Eu tenho quatro unidades no meu kit dessa, dessa, desse rótulo 4 por 4. Então, eu vou duplicar ele, ó, uma, duas, três, quatro. Certo? Aí o que eu faço? Seleciono tudo, clico no botão direito e agrupo. E aí eu vou ver quantos conjuntos de quatro cabem numa folha de vinil. Porque eu sei que esse conjunto de quatro corresponde a um kit. Então, vamos lá, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, não. Ó, coube quatro aqui. Então, dupliquei esse conjunto de quatro. Vou girar ele aqui. Ó, cabe mais um e dois. Então, couberam seis kits de quatro rótulos aqui. Que compõem um kit somente escolar. Combinado? Certo? Deu pra entender, né? Então, eu sei que numa folha 4 de vinil, eu consigo fazer seis kits escolares. Por conta dessas etiquetas aqui especiais. Então, agora que você já sabe como que você vai ver quanto de material utilizado, você precisa entrar aí nas suas precificações, que não é o intuito desse vídeo. Mas aqui no nosso canal a gente tem um vídeo falando sobre precificação. Você pode, ó, clicar no cardinho que tá aparecendo aqui em cima pra você poder ver também essa aula sobre precificação e saber quanto você vai cobrar direitinho aí no seu kit escolar pra você ter lucro de verdade, tá bom? Não esquecendo de colocar tudo que você gasta, colocando aí sua mão de obra e tudo mais. Se você quiser facilidade, eu uso, né, desse recurso hoje pra poder facilitar a minha vida, agilizar a minha vida, que até mesmo no atendimento, pra eu poder precificar produtos novos quando minhas clientes pedem, eu utilizo hoje o Calcularte, né, na descrição aqui do vídeo. Vai ter um linkzinho pra você poder saber mais informações sobre ele e de várias funções do Calcularte, uma delas é que ele precifica automaticamente pra você, tá? Então, se você quiser mais informações, entra lá, a gente tem também alguns vídeos aqui no canal ensinando a mexer no Calcularte. Dá pra você dar uma pesquisada aí nos nossos vídeos, nas nossas playlists. Agora, o mais importante, gente, que vocês me pediram demais, como é, Nath, que você faz o corte, né, das suas etiquetas pra você mandar como uma cartelinha adesiva, né, ó, fazendo só esse meio corte aqui. Então, bora lá pro estúdio novamente. Eu vou ensinar qual é a configuração que eu utilizo, como que eu faço pra cortar ao redor, né, ao redor dele e aqui deixar as etiquetas bonitinhas só pra mamãe destacar. Bora lá. Aqui, olha, eu já deixei aberto aqui pra ficar melhor a compreensão. Como que eu faço, tá? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com cores de linhas aqui, certo? Vou desagrupar tudo aqui, que esse daqui já era o projetinho que já estava pronto. E o que nós vamos fazer? Tudo que a gente for fazer meio corte, né, que é aquele corte onde a gente destaca, como se fosse uma cartela de adesivo, a gente vai colocar azul ou a cor que você preferir. Tudo que for corte inteiro, a gente vai colocar a cor vermelha ou a cor também que você preferir. O importante é que sejam duas cores diferentes. Então, aqui nesse caso, eu usei realmente azul pra meio corte e vermelho pra corte inteiro. Então, olha só, essa daqui é a etiqueta onde eu vou fazer aquela tag da mochila. Então, eu coloquei ela pra fora, porque eu vou mandar ela separada. E aí, aqui, eu coloquei, olha, posicionei as minhas outras etiquetas, deixei todas elas aqui na linha azul pra fazer o meio corte. E aqui onde você enxerga essa linha vermelha, aqui, ó, essa linha aqui, ela é a linha onde vai cortar a minha cartela adesiva, tá? Agora, vamos pra configuração. A gente vem aqui, olha, em enviar. Isso daqui já tá com a marca de registro, vamos supor que você já mandou pra sua impressão e tudo mais. Aqui no canal também tem um vídeo onde eu falo sobre papéis e sobre configuração de impressão. Tá aqui no cardzinho também. Vamos aqui agora em enviar pra você saber qual é a configuração que eu utilizo aqui. Bom, como a gente vai trabalhar com cortes por linhas, a gente vem aqui em linha, você vê que apareceu aqui as duas cores, né? Então, vermelha e azul. Aí, aqui, olha, no vermelho, a gente vai, então, olha, configurar ele para fazer o corte inteiro. Então, vem aqui na minha setinha. Eu já configurei aqui, já deixei salvo, né, a configuração do corte de mate adesivo. E eu vou colocar aqui pra que você anote e faça essa configuração aí também. Porém, eu recomendo fortemente que você teste antes. Por quê? Porque isso vai depender também do desgaste da sua lâmina. Se a sua lâmina estiver mais desgastada ou mais nova, isso também vai interferindo, tá bom? A minha, ela não é nem nova e nem muito velha. Ela tem aí uns dois, três meses de uso. Então, ela ainda tá boa. Então, olha aqui. A configuração é essa daqui, ó. Pra mate adesivo. Aqui tá a lâmina 3, mas, na verdade, a lâmina que eu uso é a lâmina 1. Velocidade 4. Aqui também não mudou, tá? Mas é 30 a força. Uma passada. Vou até salvar aqui pra ficar bonitinho. Então, ó, vamos lá. Repetindo. Pra cortar inteiro, né? Fazer um corte inteiro no mate adesivo. Lâmina 1. Velocidade 4. Força 30. Uma passada. Agora aqui pro meio corte. No nosso caso aqui é a cor azul mesmo. Então, já tá certo aqui. O meio corte, eu também uso a lâmina 1. Vou mudar aqui. Velocidade 10. E a força 10 também, tá? Vou salvar ele aqui. Certo? E aí, a gente vai mandar pra nossa silhuete. Uma coisa importante. O meio corte, nesse caso, quando a gente vai fazer corte interiço e meio corte, o meio corte a gente vai deixar sempre pra cortar primeiro. E pra cortar primeiro, a gente tem que posicionar ele aqui, ó, em cima. Então, vamos supor que o corte azul estivesse aqui embaixo. Que geralmente fica assim. É porque esse eu já deixei configurado aqui. Então, você simplesmente segura e arrasta ele pra cima. Pro estúdio entender que primeiro vai fazer o corte do azul, que no caso é meio corte, e depois o corte vermelho, que é o corte interiço. Combinado? Então, é isso. Feito essa configuração, manda pra sua silhuete aí no processo normal e seja feliz. E agora, pra finalizar aí, pra você entregar o seu pacotinho de amor pras suas clientes, a gente vai saber como que você embala isso daí, tá? É claro que aqui é muito importante, gente, que você coloque o seu toque, coloque aí algo especial que você queira oferecer pras suas clientes, o seu estilo, o seu jeitinho. Se você quer pôr um cheirinho, se você quer pôr uma cartinha, se você quer colocar ele numa embalagem diferenciada, tá tudo certo, tá? O importante é que você tenha o seu estilinho aí. Não adianta eu falar como que eu ponho aqui, ou a fulana como que ela põe lá. O legal é que você tenha a sua própria identidade, a sua autenticidade. Então, vamos agora ver um passo a passo aqui, pelo menos do básico que você tem que colocar aí as suas etiquetas, certo? Bom, eu utilizo aqui então o plástico celofane, tá? Esse daqui eu tô utilizando a medida que eu tinha aqui, tá? Acho que é de 29 por 20, mas olha, ele nem precisa ser tão comprido assim. Então, aqui você vai colocar todas as suas cartelas adesivas. No nosso caso aqui não são somente essas, tá? Mas aqui é só pra gente exemplificar no vídeo. Então, você vai colocar todas as suas etiquetas aqui dentro, vai colocar aqui as suas tagzinhas plastificadas, os seus vinil, as suas etiquetas de vinil. E é legal você ter alguma coisa pra poder lacrar esse saquinho. Aqui na Articital a gente utiliza, olha, rótulos escritos com amor e a nossa mascote. Então, você vem aqui e... Deixa eu tirar o ar aqui, né? E lacra ele, tá bom? Agora uma coisa importante, né, que eu quero falar com vocês é sobre o envio dessas etiquetas. Você pode enviar elas através dos correios, pode entregar e tudo mais, tá? Mas uma coisa boa é que nesse caso de rótulos adesivos, você consegue enviar por carta registrada, que é um tipo de envio dos correios super mais em conta. Então, a carta registrada, eles têm algumas regrinhas. Uma delas é que seja até 500 gramas, mas, gente, de etiqueta precisa de muita etiqueta pra chegar em 500 gramas, tá? Então, dá pra você enviar... Se a cliente quiser 10 kits, ainda assim dá pra enviar por carta registrada. Só que não pode ser caixa, tem que ser em envelope. Ah, Nath, mas ó, já fulano já enviou de caixa e foi. Tudo bem, mas a regra do correio é que não pode. Então, isso vai depender da boa vontade da atendente da agência que você trabalha aí. A regra é coisas pequenas, por exemplo, etiquetas adesivas, agenda dá pra enviar e dentro de envelope, tá bom? Agora, uma coisa importante é quando você for colocar a sua carta, tem uma regrinha também. Olha, eu peguei um envelope aqui só pra exemplificar. Esse daqui nem é um envelope que cabe os rótulos adesivos, tá? Mas, então, você vai colocar aqui, né, os seus rótulos, a sua agenda, enfim. As coisas que dá pra você enviar por carta registrada. E aí, aqui é onde você fecha o envelope, é o lado onde você vai colocar o destinatário e do outro lado você coloca os seus dados de remetente. O prazo da chegada, né, da carta registrada, é de aproximadamente 10 dias úteis, mas aí ela varia conforme a região. Então, é bom você passar de 10 a 12 dias úteis para as suas clientes pra que elas não fiquem na expectativa e dê algum tipo de atraso. Lembrando que carta registrada é assim, ó, fica lá embaixo da fila de prioridade dos correios, tá? Porque eles sempre vão dar prioridade primeiro, por exemplo, SEDEX 12, depois 10, depois SEDEX, depois PAC, depois carta registrada. Mas o bom é que é um frete econômico, né, ele varia ali até 12 reais em média, já com o selo, porque precisa também pagar o selo. E é uma opção que você consegue dar, por exemplo, o frete fixo pra todo o Brasil. Então, facilita demais ali o fechamento das suas clientes. E eu espero de coração que esse vídeo ajude muito você a faturar aí no seu janeiro. Esse mês tá um dia aí que eu sei, né? Então, pra ajudar aí você a começar o ano com o pé direito. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ajuda demais no desenvolvimento do canal. E também se inscreve, né, amiga? Porque sempre a gente tá postando vídeos aqui com várias dicas, com inspirações de festas. Ativa o sininho pra você ser notificado de tudo que a gente colocar por aqui. E deixa seu comentário aqui embaixo pra gente saber o que é que você mais gostou desse vídeo, o que é que mais te ajudou, alguma coisa que você não sabia que vai te facilitar muito aí nas suas produções das etiquetas escolares, tá bom? Te espero já no próximo vídeo e ó, um beijo no seu coração. Tchau!